Hoje, vou dedicar o espaço do meu programa para a luta contra o câncer e ao Outubro Rosa. Gisela, esse princípio de você saber que você está doente é assustador. Eu estava vivendo a melhor época, a melhor fase da vida, eu estava muito bem. E hoje, eu estou contando a experiência que eu vivi. Passei por ela e estou aqui feliz. Que de pouquinho em pouquinho, de químio em químio, de rádio em rádio, a gente acaba o tratamento e aí a gente fica livre. É com muito carinho que a gente está aqui, fazendo parte, né? Se existe 1% de chance, a gente tem que ter o restante de 99% de fé. Trouxe aqui uma coisinha para você. Obrigada. Você vai ver que daqui a um tempinho é você que está no lugar da gente também. Posso lhe dar um abraço? Olá, carinho. Deus me deu ajuda, né? Assim, me segurou na minha mão para eu me manter forte, firme e continuar levando em frente isso, né? A gente que faz tratamento, a gente vê muita gente jovem, né? Então, assim, a questão da prevenção é muito importante. Tenho fé que eu vou me controlar. Levante a cabeça e diga, eu irei vencer, mas para Deus, ele sabe que nada é impossível, né? São histórias como essa que me fazem continuar trabalhando pela saúde das pessoas. Muito obrigada. Eu gostei. Obrigada. 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 Obrigada.